Todo mundo quer ser campeão no Brasil, é justo que o torcedor queira, mas os clubes passam determinados momentos que os afastam mais de conquistas. Na verdade, as conquistas são quase que exceção, de períodos em períodos, os clubes estão preparados para conquistar. Perdemos a vaga hoje para a final para um time que vem se preparando há bastante tempo para estar aí. E penso que esse é o exemplo mesmo que a gente deve seguir. Trabalhar, remontar, preparar a equipe para estar à altura de ambicionar ser campeão num futebol muito competitivo, como é na América do Sul nossa, estamos falando de uma competição sul-americana. Claro que se tivesse tudo bem, tudo a mil maravilhas, você provavelmente não estaria aqui, não teria sido contratado ainda nesse mês, nessa situação toda que está o clube. Conversando com torcedores do Corinthians, muitos falam que não passa pela comissão técnica, passa por fim de ciclo de muitos jogadores que estão no clube há muito tempo. Você está, pode aproveitar esses últimos meses do ano para fazer esse trabalho sujo? O quanto que vai passar nas mãos do técnico Mano Menezes o fim de ciclo que para muitos torcedores aconteceu, para muitos jogadores que é até ídolo do clube? Olha, é sempre muito inadequado falar em cima de uma eliminação sobre se vai encerrar o ciclo desse ou daquele jogador. Eu falei na apresentação que estamos para fazer o trabalho que precisa ser feito, eu não acho que nem o termo sujo cabe para esse trabalho, é o trabalho. Futebol é assim, os ciclos se encerram, a cada ano no Brasil você tem que montar praticamente uma nova equipe, com raras exceções, e a gente vai trabalhar o restante do Campeonato Brasileiro, que é a competição que temos, para fazer já a equipe melhorar. Eu acho que nessa hora da derrota, se você começar a apontar o dedo, você vai pensar que ninguém serve. É difícil a gente falar, né? Acho que no futebol brasileiro, às vezes a história que a gente constrói durante muitos anos, ela é esquecida muito rápida, tudo é passageiro, né? Eu acho que as pessoas só vão dar valor realmente para um cara como o Fábio Santos ou outros que passaram, que vão passar por aqui, quando eles realmente forem embora, quando realmente pararem. Infelizmente a nossa cultura é assim, de não valorizar os ídolos, as pessoas que construíram uma história bonita dentro de um lugar, né? Mas tenho certeza que o Fábio vai tomar a melhor decisão para a vida dele, né? É um cara nota mil e a gente espera que ele decida para o bem do futuro dele. O Fábio Santos não tem mais um cara de interesse e não tem mais, né? Vem dar uma palavra para nós, cara. Vem cá. Vai no rio daqui, cara. Não, 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 não. Vai no rio daqui. O que é isso? 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 E esse é isso? Seus covardes Seus covardes